E aí galera do canal, mais um vídeo aqui e hoje vamos falar de Ryan Seco Uma das promessas aí do futebol, jogador do Santos de apenas 20 anos Ele vem se destacando aí na base Santista e tem tudo aí para ser um grande jogador Vamos para o vídeo pessoal, e antes disso não se esqueça de se inscrever no canal E curtir o vídeo, isso é muito importante para o canal Vamos lá pessoal, para o vídeo O primeiro lance aí é do Wesley Patati Ele deu um chapéuzinho ali no jogador e acabou sofrendo um pênalti Aí o Ryan Seco vai para a cobrança O Ryan Seco vai para a cobrança Ele foi, bateu e é gol de Ryan Seco Ele jogando de camisa 10 aí nesse jogo Ele vem se destacando demais aí na base Santista Vamos ver outra jogada aí Começou a jogada ali, vamos ver o Ryan Seco O Ryan Seco aí está com a bola Partiu para cima da zaga aí, fez o cruzamento Fiz o cruzamento ali e o jogador só complementou a jogada Jogada de velocidade ali no Ryan Seco Ele é centroavante, tá pessoal Ele vem se destacando aí muito bem no Santos Foi na frente ali, fez o cruzamento certinho ali O cara acabou errando o gol ali Mas foi uma boa jogada dele ali pela pela direita Vamos ver agora o cruzamento O Ryan Seco pegou e chutou, ó Plancada Olha, tem esse gol aí, ó Uma falha do goleiro tremenda Mas ali foi oportunista, né Se ele não acredita na jogada ali Ele não tinha feito o gol Fez a dancinha ali, ó Ryan Seco Vamos ver o gol de novo Ah não, não teve o lance de volta Aí, ó O jogador foi para cima ali, ó O Ryan Seco só chega ali só para complementar a jogada e fazer o gol, ó O jogador oportunista ali na área ali Tem o faro do gol, hein Ali já jogou em camisa 9, ó Esse é o entravante, né Aí, esse é já um vídeo mais antigo, ó Ele taca a bola aí, ó Vamos ver Foi para cima do jogador Fez o cruzamento ali, ó Aí o cara complementou para o gol Uma boa jogada também, ó De habilidade, ó Ó, cruzamento e o gol O cara só fez o gol Olha, essa jogada dessa Deu um chapéuzinho no jogador ali Aí já é um vídeo mais antigo, pessoal Quando ele era do Flamengo De Guarulhos Aí, ó Jogado do Flamengo de Guarulhos Ali, ó Ele é oportunista ali, ó Só fez o gol Vamos ver esse cruzamento, ó Deu uma cabeçada ali O goleiro fez uma boa defesa, hein, pessoal Então, pessoal O vídeo de hoje é isso Falamos aí Vemos lances do Ryan Seco Jogador Que tem tudo aí Parada certa aí no futebol Não deixe de curtir o vídeo E se inscrever no canal, tá bom Valeu